Bom dia galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu trago uma informação para vocês aqui muito legal, atualização no Google Chrome, não sei se vocês perceberam nos últimos dias aí no finalzinho desse mês o Google Chrome vem travando demais, vem tendo dificuldade aí de navegação, vários erros assim, lentidão, enfim, saiu uma nova versão para o Google Chrome, mas ela ainda não foi atualizada automaticamente então nesse vídeo eu vou ensinar vocês a atualizar, vai entrar aí as novas correções, os acertos que foram feitos e já foi dito que seria 8.2, mas na verdade saiu a 8.1, então a gente vai atualizar para 8.1 mas logo, logo, logo menos vai vir a 8.2 aí, tá bom? Então, bora para o vídeo, aqui eu vou deixar o link para vocês da atualização, tá? Tem duas maneiras de atualizar, você pode baixar ou entrar direto por ele, aí você faz a atualização atualização lá embaixo, tá? Lembrando que você tá vendo aqui, ó, o Google Edge já atualizou, ficou ótimo, ótimo navegador, tá vendo aí? Já tô até com ele aqui na tela aqui, ó, e o Chrome não ficou por baixo, né? Sendo que não é atualização ainda a 8.2, é a 8.1 conforme foi prometido aí direto para a 8.2, então, vamos lá. Duas maneiras, primeiro você vai acessar esse link que eu vou deixar aí para vocês, né? Ó, e lembrando que eu não atualizei a minha para fazer junto com vocês, né? Para vocês verem aí, se vê a internet não cair, então eu vou deixar esse link aí, ó, você pode baixar aqui, fazer o download você vai atualizar tanto o seu navegador do PC, quanto do celular, tá bom? Então, é aqui você clica em download, né? Faz aqui, clica em aceitar, está lá, normalmente, mesma coisa aqui com o aplicativo vai carregar direto para você baixar ou atualizar o app. E a outra maneira seria você vir com o Google Chrome aberto você vir aqui e puxar, ó, dois, três pauzinhos, ajuda sobre o Google Chrome aí, aqui, nós vamos verificar, ó, ele vai carregar tá vendo a lentidão que ele tá? Isso aí eu não atualizei o meu, você tá vendo a lentidão que ele tá? Ó, a minha versão aqui, ó, 8.0, tá vendo aqui? Ó, 8.0, então, essa aqui é a versão antiga, tá? Ó, falta pouco para atualizar, reiniciar o computador, reiniciar, papapá, vamos reiniciar aqui Isso você vai, quando você clicar ali, ele vai tá, é, com, um, um, a minha já passou mas quando você clicar aqui, né, ajuda, vai tá assim, atualizar é que o meu já fez o processo, quando você clicar aqui, vai tá uma janelinha o meu tava reiniciado, você percebeu? Aqui vai tá atualizar, tá? Então você já atualiza direto o meu aqui já tinha descido a atualização, basta só reiniciar, já tô com a 8.1 que é a versão nova, certo? Vamos, vamos, pegar, vamos agora fechar e testar pra ver se realmente modificou A abertura, você já vê que tá rápida, que era, a minha, era uma lentidão Pensava que eu tô com, com tudo aberto aqui, deixa eu fechar a vira limpa sem outras barras a abertura dele está até legal agora vamos entrar aqui no Google vamos dar uma navegada a gente já percebe que ele está mais suave já está navegando bem melhor entendeu? porque ele ficava rodando travando estava horrível mesmo vamos ver aqui o outro site a ligação está bem bem fluida agora também isso vai influenciar de computador para computador se o seu computador for rápido você vai ter uma rapidez se o seu for mais lento mas enfim, depois de aberto todos eles navegam iguais isso é só questão de carregamento isso aí depende do seu processador da sua memória para carregar a abertura depois de aberto ele tem que navegar suave como está aqui está vendo aqui ó ele estava muito travado entendeu? e agora você percebe que ele está bem suave tipo, tem sites que tem dificuldade de abrir tipo esse aqui, ó o Ball entendeu? mas aí eu vou botar o Ball o Ball é um site mais rápido o Ball já é mais travado ó, conteúdo aqui tá vendo aí? então é isso aí galera é isso aí mais um videozinho rápido né, só para deixar vocês aí antenado e toda novidade que tiver vai sair aqui no canal, tá? toda atualização, toda correção tudo que vier de novidade aqui vai ser lançado aqui no nosso canal então já providencia a sua atualização bota o seu Chrome aí funcionando direitinho então galera não esqueça de se inscrever no canal compartilhar dá seu like aí tá bom? tocar no sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e se manter atualizado aqui no canal valeu galera obrigado e até o próximo vídeo fui!